Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Enquanto 221 mil servidores aposentados do Rio de Janeiro ainda aguardam o pagamento do salário de setembro, o Tribunal de Justiça do Estado depositou na terça-feira R$ 2 mil a servidores a título de abono de Natal. O benefício, conhecido como Auxílio Peru, foi criado em 2007 e é pago a todos os servidores inativos do Judiciário, que já são beneficiados em relação a outras categorias, no cronograma de pagamentos de salários do Estado. Veja mais em usul.com A Brigada Militar recapturou na manhã desta quarta-feira um homem que há poucas horas havia fugido do regime semiaberto do presídio estadual de Camacuã. Ele pulou o muro da casa prisional na madrugada desta quarta-feira e teria se ferido tendo fraturas em ambas as pernas. O foragido procurou então atendimento no pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida, sendo avisado ao plantão da Brigada Militar sob a presença do suspeito. Ele foi identificado como Robson Duarte Rodrigues, de 28 anos, natural de Guaíba. Veja mais em blog do juarez.com Na contramão de projetos de lei que pregam a escola sem partido, a maior parte dos brasileiros é a favor de discutir assuntos ligados a gênero em sala de aula. É o que revela a pesquisa Ibope, encomendada pela Instituição Católica pelo Direito de Decidir. Veja mais em rufpostbrasil.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto